E mais de 200 taxistas de Taubaté terão que passar pelo teste do taxímetro até o próximo dia 16. Um dos objetivos do IPEM é verificar se o valor cobrado está de acordo com o que foi percorrido, além de garantir mais segurança ao usuário. A semana começou para os taxistas de Taubaté com uma rotina diferente. A primeira corrida foi para o ponto de fiscalização, o Jardim Jaraguá. Aqui, profissionais do IPEM São Paulo e do Inmetro fazem a verificação do taxímetro. O fiscal vê se as luzes indicativas estão legíveis, analisa a instalação e operação e confere se o lacre está intacto. Depois, passa para os testes de rodagem. Esse percurso, para cada bandeira, tem uma tolerância, 20 metros para mais e 20 metros para menos. No percurso, a gente vai observando o taxímetro. Quando chegar nas tolerâncias e na chegada, a gente observa o taxímetro. Se ele estiver atuando dentro das tolerâncias permitidas, ele é aprovado, lacrado, selado e liberado. Caso ele esteja atuando fora das tolerâncias permitidas, ele é reprovado e notificado para que sejam feitos os reparos necessários. E, obrigatoriamente, no próximo plantão, o taxista deve retornar para que seja submetido a um novo teste, uma nova verificação. Com a bandeira 1, o carro roda 1 quilômetro. Ao final do percurso, o taxímetro tem que marcar R$ 8,00. Com a bandeira 2, são percorridos 1.050 metros. E o valor sobe para R$ 8,70. O táxi de Seu João passou nos dois testes. Recebeu o lacre amarelo e também o certificado de verificação, que é impresso na hora. Muito importante é por causa da, para nós, é uma garantia de trabalho, né? E também para o cliente, né? O cliente que entende, ele vai olhar o taxímetro e vai ver que está... Se a gente fez algum reparo, está o lacre azul, que é do mecânico. E aí, depois, vem o pessoal do Inmetro e troca o lacre azul pelo amarelo. É a garantia que nós temos para trabalhar. A verificação é obrigatória e ocorre uma vez por ano. O horário deve ser agendado pela internet, no site www.ipen.sp.gov.br. Nesta mesma página, também é possível imprimir a guia de recolhimento da taxa, que custa R$ 37,50. É preciso ainda apresentar o certificado de verificação de 2013, o alvará da prefeitura, os documentos do veículo e um comprovante de residência. O prazo termina dia 16 de maio. José não quis correr o risco de ser multado e foi um dos primeiros a agendar o horário. A partir do momento que você tem um compromisso a cumprir, uma lei a cumprir, você tem que estar dentro da lei e dentro do prazo. Se eu posso dizer agora, para que deixar mais tarde para amanhã? Então tem que andar correto, andar com Deus e paz com os homens. Taubaté conta com 288 profissionais legalizados. Segundo o sindicato da categoria, há mais de 300 atuando na clandestinidade. O presidente culpa a prefeitura pela falta de fiscalização. Não existe cumprimento clandestino. Tem muitas empresas, inclusive na internet, se você puxar, você vai achar em Taubaté. Muitas empresas que são chapa branca, não tem taxímetro e fazem um serviço de táxi aqui dentro do município. Espero que o poder público tome alguma providência a respeito disso, porque isso prejudica a classe dos taxistas em Taubaté. Em relação à denúncia do presidente do sindicato dos taxistas, a prefeitura informou que o executivo intensificou a fiscalização, principalmente em alguns locais, como no caso da rodoviária Nova, onde existem várias denúncias sobre taxistas clandestinos. Já o consumidor que notaria irregularidades em algum táxi pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM, pelo telefone 0800 013 0522. Hora de conferir a previsão do tempo para esta tarde em toda a região. Nesta segunda-feira, o tempo fica com sol e poucas nuvens em toda a região. A temperatura estará em elevação na parte da tarde. Já a umidade do ar deverá ficar em torno dos 30% em algumas áreas do vale. As máximas chegam a 28 graus em Lorena e Jacareí e aos 29 graus em Taubaté e Caraguatatuba. Daqui a pouco, no Bando Cidade, o início da Semana da Canção Brasileira em São Luís do Paraitinga e detalhes de um curso para cuidadores de idosos em Taubaté. Os detalhes já já, agora uma hora e quatro minutos.